Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta segunda-feira, dia 7 de julho, pelo Sinal Digital da TVE, e tu já sabe, tu pode assistir pela TV, pelo computador, celular ou tablet. Ao longo desta semana, tu vai acompanhar aqui no Radar uma série especial sobre o Dia Mundial do Rock, que é comemorado no dia 13 de julho. São clipes indicados por músicos do rock gaúcho, e em seguida, tu confere a primeira edição. Antes disso, recebemos aqui no palco do Radar o Bride, músico do Espírito Santo, que está em turnê aqui pelo Estado, daqui a pouco a gente conversa com ele e com banda, mas antes disso tudo, som. Então bora de som com eles. Sou uma pessoa exagerada, minha mente não me deixa em paz, acho que não ando muito bem. Muito bem, você quer me convencer que eu estou louco, talvez um pouco eu sei. Sou exagerado, você não entende, não quero te fazer mal, eu não quero te incomodar com os meus problemas e manias. Caso um dia você me quiser dispostar, aceita, seja bem-vinda ao meu show. Caso eu exagerar na dose, não faça cara, tire o copo e beba tudo aquilo que eu quiser ser. E eu estou louco, talvez um pouco eu sei. Sou exagerado, você não entende, não quero te fazer mal, eu não quero te incomodar com os meus problemas e manias. Caso um dia você me quiser dispostar, aceita, seja bem-vinda ao meu show. 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 Eu não estou louco, ninguém me aguenta, talvez um pouco eu sei. Sou exagerado, você não entende, não quero te fazer mal. Eu não quero te incomodar com os meus problemas e manias. Caso um dia você me quiser dispostar, aceita, seja bem-vinda ao meu, seja bem-vinda ao meu show. O dia 13 de julho é comemorado o Dia Internacional do Rock e nós do Radar preparamos uma série especial que vai ao ar ao longo dessa semana. Nomes do Rock do Rio Grande do Sul mandam dicas de clipes de algumas das bandas que influenciaram a vida e a carreira deles. Confere aí a nossa primeira dica mundial do rock. Olha aí. É Copa do Mundo, mas é a Semana Mundial do Rock, meu amigo, minha amiga. Então é o seguinte, vamos vir e ouvir o Rock and Roll aqui no Radar durante toda essa semana. e me convidaram para escolher um clipe. O clipe que mais define Rock and Roll para mim se chama justamente It's Only Rock and Roll But I Like It. É um clipe que o Charles Watts quase morreu afogado na espuma. A espuma vai subindo e ele estava sentado lá, o baterista dos Rolling Stones. A música chama It's Only Rock and Roll But I Like It. E o clipe é fantástico, maravilhoso, anos 70 com Nick Taylor na guitarra ainda. E então Rolling Stones, It's Only Rock and Roll But I Like It. Eu já te falei, não vai rolar, hoje eu não perco pra você. Eu avisei, eu avisei, que agora eu sei o meu lugar. E agora eu sei o meu lugar, que agora eu sei o meu lugar. Eu vou pra você, eu vou pra você, eu vou pra você e eu vou ganhar. Eu vou pra você, eu vou pra você, eu vou pra você e eu vou ganhar. Eu vou pra você, você, eu vou pra você. E agora eu sei com quem falo antes de dormir. Eu avisei, eu avisei, que o meu reforço iria vir. Eu sei que você, nem me de medo. Eu vejo em você o desespero. Eu avisei, eu avisei, que agora eu sei o meu lugar. E agora eu sei o meu lugar. Eu vou pra você, eu vou pra você, eu vou pra você e eu vou ganhar. Eu vou pra você, eu vou pra você, eu vou pra você e eu vou ganhar. Eu vou pra você e eu vou pra você e eu vou ganhar. Eu vou pra você e eu vou ganhar. Você, 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 você Eu contra você, eu contra você Eu contra você e eu vou ganhar Eu contra você, eu contra você Eu contra você e eu vou ganhar Eu não vou perder Eu não vou perder Eu não vou perder Eu não vou perder Eu contra você, você Eu contra você